Olá, eu sou o Marcos, agrônomo da Forte Jardim, e vou mostrar para vocês três excelentes adubos para cada fase da sua orquídea. O primeiro adubo é para aquela mudinha de orquídea que você ganhou ou que você fez. Então, olha só, aqui a gente tem uma mudinha de orquídea pequenininha, que ela tem que crescer para ela desenvolver e depois dar flor. Então a primeira fase, o adubo que você utiliza para essa fase é de crescimento, que é esse aqui. Forte Orquídeas, crescimento. Ele tem bastante nitrogênio, 30-10-10, 30% de nitrogênio. Então o mais alto nutriente do NPK é o nitrogênio, para fazê-la crescer mais rapidamente e atingir a fase adulta e logo depois ela vai dar flor. Então a primeira fase, fase de crescimento. A segunda fase é a fase que a planta cresceu, ou até se você já comprou uma planta com flor, acabou a floração, ela entrou na fase de manutenção. Nessa fase de manutenção, a planta está bem desenvolvida, é uma planta adulta, é uma planta grande já, com vários brotos aqui, vários bubos, pseudobubos, mas ela não está na fase de floração. Então nessa fase de descanso, que a gente pode falar, que ela não é mais uma muda, mas ela não está florescendo, a gente chama de fase de manutenção. E para essa fase aqui, o adubo que a gente vai utilizar é o Forte Orquídeas Manutenção, 20-20-20. Esse adubo aqui, equilibrado, no NPK é tudo igual, 20% de nitrogênio, 20% de fósforo e 20% de potássio. Então você utiliza, nesta fase, esse Forte Orquídeas Manutenção. E para aquela fase que a gente mais espera, a fase da floração, a gente tem o Forte Orquídeas Floração. Se ela estiver com flores ou com botões de flores, já está na fase de floração. Tem algumas orquídeas que primeiro soltam esses botões florais e demoram até a flor abrir. Desde a fase que ela começar a emitir essas hastes, essa haste floral, esses botões florais, lembrem que você está na fase de floração. Ganhei uma orquídea florida, pode adubar? Com certeza, ela precisa, ela gasta energia nessa fase. Tem muita gente que fala que não, né? Ah não, não aduba na fase de floração quando ela estiver florida. Você pode adubar, mas você não aduba a flor. Quem come adubo? Quem recebe adubo? São folhas e raízes. E nessa fase você vai usar o Forte Orquídeas Floração. Olha a formulação desse aqui, 9,45,15. 45% de fósforo. Então vai favorecer a floração das orquídeas. Esse adubo é um adubo em pó. Ele é um adubo azul, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. É um adubo azul. Olha, conseguem ver aqui? Esse adubo, ele vem em sal. Você não vai jogar esse salzinho na raiz, no substrato da orquídea. Você vai dissolver uma colherzinha de café em cada litro da água e depois de dissolvido, colocar no pulverizador e pulverizar suas orquídeas. Rende bastante, né? Esse aqui é um adubo também conhecido como adubo Peters, para as orquídeas. Você já ouviu falar do Peters? Forte Orquídeas é o Peters original. E aí, gostou de aprender como cuidar das orquídeas, como adubar, de acordo com cada fase? A gente tem um curso gratuito que chama ABC das Orquídeas na Academia Forte Jardim. Lá tem um curso completo sobre como adubar, qual que é o ambiente que você deixa completo sobre como cuidar das orquídeas.